Eu não botei pra subir aqui, eu espero que não quero... Tá descendo aí, Alex. Nessa escada aqui, ó. Da academia. Escada da academia. Aí, com você. Cuidado. Boa. Peraí, na escada aqui tem a câmara ainda, Alex. Pode, pode... Escada com sentido construção. Construção. Tem escudo, tem escudo. Aqui, Alex, ó. Alex, aqui, ó. Ah, porra, na porta. O outro vai se lançar. Boa. Corre, Alex, corre. Não, corre. Vai porra de sequência. Pulou o sapão. Viu?